Universos paralelos, paraíso artificiais Tudo é menos do que eu quero, não sei se preciso mais Universos paralelos, paraíso artificiais Tudo é menos do que eu quero, não sei se preciso mais Olhe, instiga, vibro Preste atenção Nossa senhora Cátia de França nunca vai me deixar na mão Olhe, instiga, vibro Preste atenção Nossa senhora Cátia de França nunca vai me deixar na mão Nossa senhora Cátia de França nunca vai me deixar na mão Nossa senhora Cátia de França nunca vai me deixar na mão Nossa senhora Cátia de França Girou, rodou o mundo e fez sonhar Cantou, só vale a pena se for dançar Corpo zoado e a cuca livre para pensar O povo amado, contra o amor quem poderá Girou, rodou o mundo e fez sonhar Cantou, só vale a pena se for dançar Corpo zoado e a cuca livre para pensar O povo amado, contra o amor quem poderá 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 Nossa Senhora Kátia de França